Não tem crime perfeito, né, o Salada? Você chegou nesse lugar e você já sabia que era ela? É assim, quando você começa a analisar as situações, porque o que acontece? Chega no... Você vê um casal na cama, o Manfred com o braço para fora da cama e próximo à mão do Manfred um revólver. Tá? Aí você começa a analisar, assim, olha, começa a mexer, pô, mas foram mortos a pancadas. Aí você, assim, ó, apaga tudo o que pensou, vamos começar a pensar de novo. O tipo de instrumento não é usual para o tipo de crime, para o tipo de ambiente que eles estavam. Deixar uma arma, os ladrão fazem assalto em vigia de rua para pegar uma arma. Todo mundo quer uma arma. É, uma ferramenta de trabalho. Vai deixar lá? Não. Aí você vê as joias, as bijuterias que foram espalhadas na Marísia, no quarto. De uma maneira extremamente organizada. Você dá para dizer assim, olha, o cara, a pessoa que fez isso, ela parou aqui e começou a espalhar. Aí você vê o o fundo falso no no closet do casal. Aí você se, pô, o cara sabia que era chato. Não tem como. Então quem, então você pode dizer o seguinte, pelo tipo de instrumento, foram pelo menos duas pessoas. porque eles têm que ser abatidos simultaneamente. Pelo jeito que foi achado esse fundo falso, é alguém da casa. Pelo jeito que está espalhado essas bijuterias, tentaram simular alguma coisa. Por deixar essa arma, não fecha com nada. Não é um bandidinho. Não é um bandido. Então você tem duas pessoas. O André estava na Loan House. A empregada investigaram, não tinha nada para levar ela como suspeita. Sobrou a Suzane com o Daniel. O namorado. Tá. Aí vem o espertão. Dá a nota fiscal do motel. Não, não, Daniel e Daniel é essa aí, né? o espertão, o Christian, no dia seguinte, ele vai numa revenda de motos no mesmo bairro. Não foi na ZL. Foi lá no Zona Sul. Onde o casal morava. É, onde mataram o casal. Nossa. Aí ele chega lá com um amigo, com aquelas tatuagens de ladrão. escolhe a máquina, né? Aí você vai pagar como? Ó, um cash, um grana. Um dólar, parece. Um dólar, um euro, o que você prefere? Né? Aí, coleta os dados para botar a transferência do documento. Não, 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 no meu nome não. Põe no nome do meu colega aqui que não posso ter nada no meu nome. Eles saíram da revenda, o cara já ligou para o polícia da área dos 27 DP. Ó, apareceu um maluco aqui cheio das tatuas, muito doido. Pagou uma moto, mil cilindrados, em euro, em dólar, não sei o quê. Quer dizer, o cara se matriculou no crime. Ele já era criminoso, o Christian? Ele só foi malinha. Mala, maconhinha e tal. É, o Daniel também era da maconha, mas eu acho que o Daniel ainda fazia alguma coisa para viver, que era uma... Professor de aeromodelismo. É, modelismo, então ele era professor, ele consertava os aviões, então ele tinha os troquinhos dele. O Christian, até onde se sabe, não fazia nada. Ah, de birromar. É, pequenas coisas, né? O malandro, é o malandro. Pior, o metido é malandro. Porque malandro mesmo não faria as cagadas que ele fez. Ele morreu depois que saiu. Não, não está vivo ainda. Está vivo? É, o que acontece? O Daniel conseguiu a saída. Casou, né, o Daniel? É, e o Christian estava também, estava fora, aí, vamos dizer, ele está solto, mas ele está incondicional. Então, ele foi pego em outra cidade, num bar, à noite, e tinha uma munição de 9mm no bolso. Aí, o que aconteceu? Aconteceu, na época, né, munição de armamento não permitido, de noite, não pode sair à noite, em bar e fora da cidade. Voltou. Voltou, eu perdi o condicional. E o irmão, o Daniel, continua. parece, eu também, né? É, o irmão da Suzane se formou pela USP, pós-graduada. Ah, é? Acho que doutor em química. Só que a última vez que eu vi alguma coisa, ele estava muito doido num bairro, invadiu uma casa, não sei o quê. Não sei se quer ir para o mundo das drogas. tipo, o Cracolândia. É, aí o pessoal fala muito, mas eu não... Aham, aham. Você vai falar, está na Cracolândia, mas... Não sei se é... Alguns falam que está na Cracolândia, outros falam que ele foi morar fora do país. Não tem nenhuma informação precisa, é esse respeito. Sei que a última vez que eu vi alguma coisa, ele estava fugindo da reportagem, muito doido. Caramba. Caramba.